Fiz 20% do meu cartão. É muita coisa. Muita coisa. Pra mim, o que eu tô vendo aqui na tela do computador é uma coisa que tipo, eu não tinha noção nenhuma. Pra mim era um monte de rabisco e eu falava, olha aí, que o cara que tem isso aqui ele tem que ser foda em matemática e em gráfico e tipo, ele tem que ser muito cabuloso. Igual eu te falei no sábado, que eu vim aí e falei, cara tu olhar isso aqui, tu vai falar assim cara, eu sou cabuloso. Eu sou cabuloso. Mas vocês estão de parabéns mesmo. Eu pensei que não, tipo assim, eu pensei que ia ser menos ainda do que eu ia aprender, mas eu aprendi pra caramba. Tipo, do zero a tipo, no mínimo aí eu tenho 50% do conhecimento agora. Então agora os outros 50 é prática. Então assim, a teoria eu sei praticamente eu posso dizer que 80% aí eu sei. Com certeza. então, então de parabéns aí.